Tu, Deus, meu coração O verde, minha ilusão Meu amor, te consagrei Minha vida, minha inveia Seu uma esperança azul Minha vida, tenho um céu Que lhe disse Tu, Deus, meu coração Moçou de meu querido Tu, Deus, todo meu ser Tu, Deus, morrer E a dor do coração Eu me entregue Eres minha fé Eres meu Deus Eres meu amor Eu me entregue Eu me entregue Tu, Deus, meu coração Eres meu coração Eres meu Deus Eres meu amor E a dor do coração E a dor do coração Eres meu amor Eres meu amor Eres meu amor Eres meu amor